O Conselho Federal da OAB deve se reunir nos próximos dias para tomar uma posição sobre o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A afirmação é do presidente nacional da entidade. O gaúcho Cláudio Lamacchia palestrou hoje para empresários na Federação em Porto Alegre. Cláudio Lamacchia foi eleito presidente da OAB em janeiro. Ele é o primeiro advogado gaúcho atuante no Estado a presidir a instituição, que reúne um milhão de advogados em todo o Brasil. Em coletiva de imprensa, ele destacou ações que a instituição já tomou frente ao contexto político do país. Tomamos uma decisão do pleno do Conselho Federal, representado pelos seus 81 conselheiros federais, aonde nós nos manifestamos abertamente, claramente, pelo afastamento imediato do presidente da Câmara dos Deputados. Não podemos deixar de considerar também que, eventual manifestação do Conselho Federal sobre impedindo ou não de impedimento da presidência da República, ele também tem um contexto de exame que ele é seguramente técnico, mas também político, né? E diante de todos os elementos que nós temos. O presidente da OAB falou também sobre o novo Código de Processo Civil, que entra em vigor no próximo dia 18. Para ele, o novo texto melhora o sistema judiciário. Traz a serenidade processual que todos nós queremos. A sociedade brasileira quer, acima de tudo, serenidade processual. Lamáquia foi o segundo convidado do encontro e está na mesa da Federação. O próximo, no dia 23, terá como palestrante o prefeito da capital, José Fortunati. Tchau.